Esse aqui é o meu cartão, que é para entregar para a presidente da empresa. Sem dúvida. Tá maluco. Ficar procurando uma imã que não existe. O que é isso, mulher? É que a senhora pediu para entregar para a senhora esse cartão. Não. Então, foi sua irmã gêmea, porque era igualzinha à senhora. Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não tenho irmã gêmea? Alugue agora, sem sair de casa.